Olá pessoal, eu sou o Leandro Borges, Supervisor de Vendas do Grupo Sky, empresa que fabrica a SkyCran, que é o vireiro internal. Eu estou aqui porque a gente vai começar um canal de dicas da Sky, e nada melhor do que começar esse canal com o doutor Rodrigo Vilhado. Foi quem difundiu a Sky nas redes sociais e hoje é a nossa diferença em imagem, de uma alternativa na endodontia para a utilização da câmera. Olá, meu nome é Rodrigo Vilhado, sou endodontista desde 2002, 2003. A partir de 2008 eu conheci a SkyCran e desde aí a gente tem uma trilha, um caminho bem legal, bem bacana, que eu decorrerei. Eu vou contar para vocês como que eu comecei, como que eu consegui evoluir esse equipamento para chegar na qualidade que está hoje. Ele é um cliente nosso desde 2008. Então, ao contrário do que muitos me perguntam, até falam, pô, vocês patrocinam o Rodrigo e tal. Hoje ele é nosso consultor, mas isso começou lá em 2008 quando você ainda era cliente. Sim, em 2008 eu conheci a SkyCran no Ciosk e eu comecei a perceber a importância da imagem. Já fazia fotografia do meu dia-a-dia clínico com uma Sony CyberShot e eu vi um equipamento específico para odontologia, uma câmera intraoral. E o que me chamou muito, muito, muita atenção mesmo foi a qualidade de mapa. Então, assim, eu tenho uma distância focal de 1 a 2 milímetros e a qualidade da imagem é muito boa. Já era boa em 2008. Então, com o passar do tempo, eu mostrei as melhorias que poderiam ser feitas. Buscamos melhorias em congressos fora do Brasil, tive a oportunidade de acompanhar. E, nisso daí, hoje a gente está com uma qualidade de imagem muito boa. Você pode falar que mudou o seu atendimento clínico, o seu faturamento, o antes da câmera e o depois da câmera. O faturamento, ele aumenta desde que você use, né? Porque a câmera é um aliado em pró da sua venda, em pró da qualidade do seu atendimento e em pró do seu diferencial. Então, antigamente, eu falava para o paciente que ele precisava fazer uma substituição de restauração que estava com infiltração. Porém, essa infiltração estava sintomática. Então, o paciente deixava para depois até vir o problema da dor e o problema da endodontia. Então, hoje, com a imagem, eu consigo mostrar a infiltração. Ele consegue entender a infiltração e eu trabalho muito em analogia. Então, é melhor fazer o preventivo. O preventivo, a gente consegue trocar, faz a troca de óleo do motor para não fundir o motor. Então, a gente precisa trocar a restauração, fazer esse preventivo também, que é um trabalho mais barato, mais simples. Às vezes, não tem nem anestesia para fazer esse trabalho. Então, essas analogias, auxiliando com a imagem, é fantástico e dá um rendimento, dá um entendimento. A linha de comunicação profissional-paciente é muito interessante. A gente recentemente, em dois congressos de endodontia, voltado para a endo, o Canal 2019, em VH, e o CPGO, Congresso Regional, no Nordeste, lá, especificamente em Recife, que até teve junto a Andro, que você palestrou lá no evento. Uma das perguntas mais frequentes dentro da endodontia é o quê? Como o endodontista aplica a câmera? Porque hoje ele dá muito valor realmente para o que ele precisa ver, lupa, microscópio, raiz X, mas o que você acha de utilidade da câmera para a endo? O que isso altera para você, no seu dia a dia clínico? Então, hoje a endodontia é muito vinculada à microscopia. Então, a microscopia é uma ferramenta excelente, excepcional. Tipo, não tenho o que falar da microscopia. Porém, o investimento do microscópio e a curva de aprendizado é muito longa, é muito difícil. Então, no meu dia a dia clínico, eu busquei alternativas para melhor ter uma qualidade e ter a visualização também. Por exemplo, eu faço endodontia de livre, eu faço para os colegas. Como se eu me habituar com o microscópio, não é todo colega meu que tem o microscópio. Então, eu não consigo ter aquela qualidade que eu teria aqui no meu consultório, na minha clínica. Então, eu optei por outras opções. Então, uma lupa de ótima qualidade, uma lupa de 3.5x de aproximação e um ótimo fotógrafo me ajuda muito, porque eu tenho uma magnificação boa. E a fotografia para a câmera de Skype, ela me dá a fotografia estática. Ah, Rodrigo, mas a gente não consegue trabalhar manipulando e utilizando a câmera. Não, não consegue. É o que eu falo, são materiais distintos, são ferramentas distintas. O microscópio tem a sua função e a sua aplicabilidade, assim como a câmera tem. Porém, com a câmera e lupa, eu consigo trabalhar em todos os consultórios que eu vou. Então, eu tenho essa portabilidade e a qualidade do meu trabalho não é inferior a um microscópio, como dizem. Mas isso daí é uma polêmica também, que são bandeiras que defendem. Eu acho que não é interessante entrar nesse tema. Mas assim, a câmera me auxilia muito no dia-a-dia clínico, na localização de quarto canal, que me acompanha em rede social e aí no meu Instagram. E todos os casos que eu tenho aí são verídicos, sou eu que faço mesmo, estou comendo. Então, não tem muito o que dizer, né? Qual dica você daria hoje, não só para a endodontista, mas para o dentista em geral, que está pensando em adquirir uma câmera, mas está naquela dúvida se vale ou não vale, o que você fala ali para esse dentista? Eu acho que está perdendo tempo. Porque assim, a qualidade de imagem, a comunicação que você tem com o seu cliente, a documentação, a visualização, é tudo em pró a você. Todo mundo coloca o dentista, coloca valor agregado final no investimento e não vê o quanto ele pode te dar de retorno, entendeu? Então, por exemplo, se um equipamento desse, a parcela, vou chutar aí 500 reais por mês, se você faz uma restauração tíquete médio a 150, uma limpeza a 150, é fato, é fato que o equipamento vende isso daí para você em dobro. Então assim, basta acreditar, basta aplicar e fazer executar o trabalho. Todo começo é difícil, principalmente de tecnologia, então posição, localização, eu consigo fazer distal, imagem de distal de terceiro molar superior ou inferior. Então assim, não tem limite, não tem regra. É uma manipulação que você tem que adquirir da sua forma, criar o seu protocolo de atendimento no seu dia a dia. Então isso daí, e a gente está à disposição também, estou à disposição para poder auxiliar, dar umas dicas, umas ideias. Mas não tem muito segredo, não. Eu acho interessante, muito interessante investir e fazer o diferencial para a sua clínica, para o seu consultório, mostrar a tecnologia, mostrar a imagem. O paciente te enxerga de uma forma diferente. O paciente viveu de uma forma diferente. Por exemplo, eu estou aqui em Itaquera e Itaquera é subúrbio, podemos dizer, de São Paulo, mas aqui tem tudo de tecnologia, eu atendo o meu paciente da melhor forma, com a melhor tecnologia, porque na verdade a tecnologia não é para o paciente, já para mim é uma qualidade de trabalho que eu tenho que implementar, eu tenho que ter uma eficiência e um diferencial. Isso é uma coisa legal ser trocado no assunto, que muitos dentistas falam para mim isso, quando falam, estou em evento, falam assim, ah, mas eu vou investir em uma tecnologia, mas o meu paciente não dá valor. Mas eu acho que assim, em cima de dias que você falou, o dentista tem que se dar valor, né? Para ele, trabalha melhor. Sim, isso eu acho, eu acho que assim, é conforto, comodidade, eu fico mais tempo no meu consultório, na minha clínica, do que com a minha família, do que com o meu carro. Então assim, eu acho que aqui tem que ser cinco estrelas, tem que ter conforto, qualidade, e daqui que a gente tira o dinheiro para aplicar lá fora e viver bem também. Então eu acho que esse pensamento de não investir na profissão é um pouco triste, meio ultrapassado e os grandes que se cuidem aí, que a gente está chegando de uma forma bem diferenciada, bem legal com tecnologia. Então assim, se você acreditar na tecnologia e você colocar tecnologia no seu dia a dia, você não vai perder. Eu vou encerrar esse vídeo, é um vídeo breve, né? É só uma dica, então acho que ficou o recado do Dr. Rodrigo Lhaga aqui. A dica dele, do meu ponto de vista, é invista no seu consultório, invista em você, né Rodrigo? E assim, esse canal nosso agora, gente, é para criar esse elo entre a empresa e os clientes, e quem quer ser cliente, quem quer tirar dúvidas com quem já usa. Então assim, deixe nos comentários, mande sugestões para a gente via e-mail, redes sociais, é uma empresa aberta a sugestões, ideias, perguntas. Então a gente tem esse canal de comunicação, o Dr. Rodrigo Lhaga, a gente vai deixar o Instagram dele lá para quem quiser seguir também, quem quiser fazer algumas perguntas, né? Eu respondo muito os directs, às vezes eu passo a noite respondendo direct, minha esposa fica brava comigo, mas faz parte do dia a dia do trabalho, da comunicação. e eu acho que assim, não tem ego, não tem vaidade, um tem que ajudar o outro, não tem segredo, e vamos trabalhar e vamos fazer o diferente. Isso aí, eu vou encerrar aqui então, e aí quem quiser vai estar nossos contatos aí, tá pessoal? Obrigado. Valeu, obrigado.